oi 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 tem mais nada ai não tem mais não é roupa de camila ai tem mais nada aqui eita que meu amigo franquia de sangue É a cueca de Chiquinho. Você namora com essa cueca, meu amor? Você brocha, né? Seu namora precisar do seu brocha. Bora, Chifa! Chifa! Bora! Me atrapalhando? Se estressou, não foi mesmo? Oi, é mole? Baixa a cara na frente aí, vai. Vamos buscar. E vai bater aqui aonde? É para arrastar o guarda-roupa aí. Não, o quê? Arrastar o guarda-roupa. Vou sair daqui, vou sair daqui que vai sair bota. Biscoito já tu, cara, para tu me ajudar. A introdução aqui, foi? Aqui é pó compacto. O que é isso aqui, meu amor? Banana. Achei que eu estava na floresta aqui. É banana, é limão. Olha aí. E abacate, cacau. Eita, perdeu uma floresta. Achei que era na floresta. Olha, é cana. Limão, cana. Eita, me amo. Cana é tudo, não é, meu amor? Isso aqui é para quê, meu amor? Fuxou folha de bolo para Chiquinho. E a corrida não fala, não é corrida. Você falou o quê, meu amor? Fale. O quê? Você acalma e fale. Eu não, guarda-roupa, eu vou botar nessa parede. Eu tenho que trazer ele como? Com a mão, meu amor. Não, é sério. Assim mesmo, né? Agora, o que o guarda-roupa vai passar por aqui? Rapaz, olha só. Porque a gente vai chegar aqui. Como é que ele vai dobrar aqui nessa porta? Não, eu tenho que ir assim agora. Vai dar uma. Aí tem que tirar a cama daí. Vai ter que fazer isso hoje. Vira lá, a gente tem que tirar a cama aí para poder passar o guarda-roupa-cana. Para ele sair aqui, ó. Como tá, um tá bagunçado, viu? Mas feche aqui, mandou deixar passar. A badana vai me lanhar agora? Aham. Barril, viu, velho? Agora encheu. Encheu a boca. Isso, bora. A mão, Bitinha. E aí a minha passou a ser guarda-roupa, viu, gente? Olha aí. Tem que suspender a... Quando eu for ser rica, eu vou jogar tudo fora. Deus não vai dar essa asadinha a você, meu amor. Não vai dar as a cobra, meu amor. Você vai dar um milhão de assentos, pobre desgraçada. Bora, bora, meninas. Eita, quebra a macineta. Mais duas, né, meu amor? Eita, mais duas. Chiquinho vai retar, mano. É o ar da roupa ser macineta, meu amor. Meu Deus. Vai quebrar mais duas, viu, meu amor? Que coisado, né? Espera aí, Bitinha. Já tem um pé aqui, Bitinha, no meio. Ainda não, vai lá. E tudo de ajudar, fica aí gravando, né? Eu tô ajudando, meu amor, aqui. Olha aí, Bitinha. O povo quer ver essas coisas. Eu tenho que mostrar o povo. Vai, Bitinha, vai. Porra aí. Eita, a mãe do neado, Jesus. Por quê? Pra trabalhar. Agora, você falou o quê? Vim tomar parte da vida do outro. Fale pro povo entender. Vim tomar parte da vida do outro. Então, você acabou tomando um chicote. Tem pra mim certo. Tá pagando o pau agora. Tá pagando o pau. Bora, bora, bora. Vai tentar entrar. Não chegou aí. Não. Aqui, ó. Pobre aqui, ó. Sabe que isso? Sabe que isso? Aqui que eu vou fazer aqui agora, aí. Quebrar, ó. Olha. É, o Chiquinho vai desganar. Tati, que um preto de uma igreja que ele foi. Ele roubou da igreja, Fê? Roubou da igreja ainda um ventilador quebrado dos outros. Aqui é pra vender o cobre, né? Ele falou o quê? Que vai fazer outro ventilador. Ele estudeu, né? Vai fazer ventilador. Ele criou o ventilador. Não só vai fazer um pronto de comida, vai fazer outro ventilador. Olha. Olha. Cada conversa ali, velho. Mas isso não é. Pra fazer um ventilador, eu vou ter que estudar há mais de 20 anos. Com certeza. Ele falou que vai fazer outro ventilador, metiado. Como é? Sabe o que eu vou fazer aqui agora? É, o Mãe. Vamos estirar ele. Tu viu? Olha, chega muito nervosa. É, mole. Olha. Segura, menina. Segura. Segura, pega. Ela vai ter que ficar com o lefa. Ficou nervosa? É, mole. Tocou nas nádegas dela, não diga? Ela ficou. Ele. Vou andar até de casta. Não, não. Vou andar até de casta. A menina não pode engordar, viu? É por quê? Senão não vai passar ainda, é papel. Olha aqui. Você é uma pessoa que não é pessoa, não. Por isso que eu vou ser rica um dia. Hã? Eu vou ser rica um dia. Deus não vai dar saudade a você, meu amor. Olha o quinto de sapato que você tem. Você é pobre, meu amor. Olha o quinto de sapato que você tem. Pobre. Imagina você rica. Deus não vai dar as a...